Ae, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações do celular, Murilo Azevedo, fonte do funk Tô cheio de munição Rito, 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 empino, bundão Tô pronto pra atirar, rito, empino, bundão Tô pronto pra atirar, rito, empino, bundão Bundão, bundão Ketatatatá, Tô cheio de munição Ketatatatata, Tô cheio de munição Tô cheio de munição Tô cheio de munição É o bis Burila GV do Terror de São Paulo não tem jeito Tô cheio de munição 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 E tu empina o bundão Tô cheio de munição